Música Ocupação Cidade Bonita Famílias voltam a ocupar a área no bairro Nova Cidade em Vitória da Conquista Sistema Único de Saúde completa 32 anos Vitória da Conquista estreia no Campeonato Brasileiro Série D neste domingo E ainda, olhar em crônica com Mário Ribeiro e a estreia do quadro Encantos Literários Sexta-feira, 18 de setembro, 70 anos, a TV Brasileira O SB Notícias está começando Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao SB Notícias Informação, formação e conhecimento O SB Notícias lamenta o falecimento do jovem de 17 anos John Miller Santos de Oliveira O corpo do jovem foi encontrado ontem no fundo de uma fábrica de calçados Nas proximidades do Anel Viário em Vitória da Conquista Ele estava desaparecido há quase um mês Após sair de casa no bairro Morada Real As buscas ocorreram durante todo esse período Nossa solidariedade aos familiares e amigos No início deste mês, moradores voltaram a ocupar a área do bairro Nova Cidade Chamada de Ocupação Cidade Bonita Em 2017, a Prefeitura de Vitória da Conquista havia derrubado as casas de mais de 200 famílias Os moradores alegam que, em quase três anos, desde que foram retirados, não conseguiram a ajuda do poder público Em dezembro de 2017, máquinas e homens a serviço da Prefeitura de Vitória da Conquista Derrubaram as casas de mais de 200 famílias que viviam na ocupação Cidade Bonita Na época, a alegação do Executivo Municipal era de que o espaço é uma área de proteção permanente Nos quase três anos desde o desalojamento, essas famílias viveram em casas de amigos e familiares Agora, no dia 5 de setembro, as famílias reocuparam a área no bairro Nova Cidade Eles alegam que, nos quase três anos desde que foram retirados do lugar, não conseguiram a ajuda do poder público Como o aluguel social e que a área foi mal utilizada A área não está cumprindo o seu papel social Não houve aqui um cuidado da Prefeitura com a área Se tornou um grande lixão, um descarte de animais, de lixos, animais peçonhentos invadindo as outras residências E o que é fundamental, que a moradia, que a assistência do poder público para com as famílias na qual ele jogou na rua Também não houve nenhuma assistência, não houve nenhum sucesso Segundo as famílias, na manhã de ontem, policiais militares estiveram na ocupação Onde disseram aos moradores que eles teriam 24 horas para desocupar o lugar Dona Zelita está no movimento desde que a ocupação começou Com três filhas e três netos, ela afirma que vai lutar pelo direito à moradia Hoje mesmo de manhã, eu estava aqui na luta Chegou o carro de polícia e queria que a gente saia Disse que o prefeito falou que era para dar 24 horas para nós sair Sair para ir para onde? A gente não vai sair, porque a gente não tem para onde, a gente precisa Por isso que nós estamos aqui, então nós vamos lutar e nós vamos até o fim Com receio que a história se repita e tudo seja novamente derrubado As famílias pedem diálogo para encontrar uma solução É isso, que o poder público tenha respeito por essas famílias Que essas famílias estão aqui porque necessitam e pleiteiam uma casa para morar Morar com dignidade e que ele possa olhar para essas famílias e ter um pingo de sensibilidade Para com elas, para conosco e olhar a necessidade de cada um A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Vitória da Conquista para esclarecimentos Mas até o fechamento desta edição não obteve retorno Coronavírus, mais um óbito e 134 casos foram confirmados em Vitória da Conquista nas últimas 24 horas Vamos agora aqui para o telão ver esses dados De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 29.842 casos notificados 6.822 casos confirmados 12.544 casos descartados 5.312 em investigação 410 em recuperação 6.286 recuperados 126 óbitos A gente acompanha agora a taxa de ocupação de leitos aqui no município De acordo com a Secretaria de Saúde do município, são 70 leitos de UTI, 74,3% ocupados 98 leitos clínicos, 45,9% ocupados Neste sábado, 19 de setembro, o Sistema Único de Saúde, o SUS, celebra 32 anos de história Marcada por avanços, conquistas e com muitos desafios para superar Apesar de ser um dos mais complexos do mundo A sigla informa Sistema Único de Saúde O órgão foi criado há exatos 32 anos O sistema é um dos maiores e mais complexos do setor no mundo Abrange desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial Por meio da atenção primária Até o transplante de órgãos Ele rege para que seja garantido o acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público sem discriminação A atenção integral passou a ser um direito de todos os brasileiros, da gestação e por toda a vida Visando a prevenção e a promoção da saúde O sistema saúde no Brasil, ele tem uma característica muito peculiar Que é essa capilaridade que ele tem Uma assistência básica extremamente disseminada Mas sem fugir também da capacidade de atendimento na alta complexidade Engloba a atenção primária, média e alta complexidades Os serviços urgência e emergência A atenção hospitalar As ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental E assistência farmacêutica E para os profissionais atuantes na região A cidade tem, ao longo dos anos Demonstrado sua importância no sistema Como polo regional O sistema único de saúde do Vitória da Conquista Precisa ficar claro Ele se estruturou com a pactuação com toda a região Nós temos 74 municípios que são pactuados com Vitória da Conquista É universalidade Existem recursos financeiros dessa população aqui dentro de Vitória da Conquista Os municípios colocam recursos no Fundo Municipal de Saúde De conquista para serem assistência E se não fosse isso A estrutura de conquista não era a mesma 60% desses recursos vêm dos outros municípios Agora vamos falar de poesia com a estreia do quadro Encantos Literários Com Maria Luísa José de Carlos Drummond de Andrade é o poema de hoje E agora José A festa acabou A luz apagou O povo sumiu A noite esfriou E agora José E agora você Você que é sem nome E que zomba dos outros Você que faz versos Que ama Protesta E agora José E agora José Está sem discurso Está sem mulher Está sem carinho Já não pode beber Já não pode fumar Cuspir já não pode A noite esfriou O dia não veio O bonde não veio O riso não veio Não veio a utopia E tudo acabou Tudo fugiu Tudo mofou E agora José Sua doce palavra Seu instante de febre Sua gula e jejum Sua biblioteca Sua lavra de ouro Seu terno de vidro Sua incoerência Seu ódio E agora Com a chave na mão Que abre a porta Não existe porta Quer morrer no mar Mas o mar secou Quer ir pra Minas Minas não há mais José E agora? Se você Gritasse Se você Gemesse Se você tocasse A valsa vienense Se você dormisse Se você cansasse E se você Morresse Mas você não morre Você é duro José Sozinho no escuro Qual o bicho do mato Sem teogonia Sem parede nua Pra se encostar Sem cavalo preto Que fuja a galope Você marcha José José Pra onde? Obrigado Maria Luisa Sexta que vem tem mais Chegou a hora da previsão Do tempo O final de semana Deve ser de tempo firme E muito calor na cidade Vamos ver como fica O tempo E a temperatura Para a Vitória da Conquista E região Em Vitória da Conquista Céu com algumas nuvens Mas o tempo segue firme E sem previsão de chuva Os termômetros registram A mínima de 12 E a máxima de 28 graus No final de semana O sol deve prevalecer Mas as temperaturas Continuam baixas Para o sábado A previsão é de mínima De 13 graus E a máxima de 29 Já no domingo A menor temperatura É de 13 E a máxima pode chegar Aos 30 graus Vamos conferir agora Como ficam o tempo E a temperatura Para outras cidades Da região Céu nublado Na maior parte do tempo Em Belo Campo A menor temperatura Na cidade É de 12 graus E a maior Pode chegar aos 29 graus Em Tapetinga Céu com algumas nuvens Mas o tempo segue aberto E sem previsão de chuva Os termômetros Oscilam entre 18 E 32 graus Céu nublado Em Jequié Mas não deve chover Na cidade sol A mínima é de 18 graus E a máxima De 31 graus Depois do intervalo Os preparativos Do Vitória da Conquista Para a estreia Da Série D E também O quadro Olhar em Crônica É um instante só O SB Notícias Volta já Milhões de eleitores Milhões de eleitores brasileiros Vão às urnas Escolher prefeitos E vereadores E fique esperto O trabalho do eleitor Vai muito além De comparecer às urnas E votar É super importante Acompanhar O que os candidatos eleitos Fazem depois De tomar posse Aquela promessa De campanha Foi cumprida? Como o seu candidato Está usando as verbas públicas? E os projetos Que ele defendia Na hora de pedir seu voto? Foram apresentados? E a gente precisa Fiscalizar todos os eleitos Mesmo aqueles Que não receberam Nosso voto Afinal de contas Quando toma posse Em um cargo eletivo O político vira Um representante Da sociedade Na era da informação Não faltam maneiras De vigiar a atividade De prefeitos e vereadores Pela internet Por aplicativos Ou até com a ajuda De organizações Não governamentais O importante É acompanhar De perto O que está sendo feito Com dinheiro público Nossa gente No verso e na canção Na tinta No pincel No lápis No papel No palco O chão A lente Nossa gente O Sb Notícias está de volta Falando de futebol O Vitória da Conquista Entra em campo Neste domingo Contra o Coruripe De Alagoas Em partida Que marca a estreia Do bode No campeonato brasileiro Série D Veja os preparativos Da equipe Para esta partida O técnico Joaquim Monastério Teve menos de um mês Para preparar a sua equipe Para a disputa Da Série D Neste tempo Ele tentou imprimir Uma identidade Na equipe Um time veloz Versátil Vertical Com toque de bola E intensidade Sabemos que é um pouco complicado Por todo o tempo Que a maioria dos jogadores Não tem competição Mas creemos que a ideia está A ideia está Mas precisamos um pouco mais de tempo Para poder trabalhar mais Mais tempo com os jogadores Se comunicar com os jogadores Foi o que ele fez Para atingir esse objetivo E a linguagem do futebol Não permite vacilos Ainda mais em uma competição Importante para o bode Que pela sexta vez Tenta vencê-la Pretendemos que os jogadores Tenham maior confiança Em o trabalho Que estamos fazendo Creemos que Como eu falei Que vamos atender Um rendimento óptimo Em meio da competição Atitude Confiança Força de vontade Dinâmica São atributos Que o Vitória da Conquista Espera colocar em campo Durante a disputa Do Campeonato Brasileiro Da Série D Para enfim Vencer a competição Atitude para jogar Eu nunca disputei a Série D Mas disputei outros campeonatos E me disseram sim Que a Série D É um campeonato muito corrido Jogadores jovens E tal Um pouco mais Tem que ser um pouco mais exigente Na parte da marcação Do ataque Os atributos Que a equipe Pretende ter Vem da base Breno está no Conquista Desde 2017 E essa será Sua primeira competição profissional Tudo depende de confiança Confiança Força de vontade De cada um A gente tem que demonstrar Sempre Confiança Porque A gente depende disso A gente depende disso Porque dentro de campo A gente tem que tomar Certas decisões Base não só de atletas Formados na casa De jogadores experientes Que fazem parte Da identidade da equipe A linguagem é universal E dentro de campo A gente se entende E nos gritos dele Ali por fora Ali a gente vai entender Perfeitamente E a melhor comunicação São gols É verdade É Com gols Tudo se resolve Você pode acompanhar Essa partida Sintonizando a UESB FM 97,5 E todos os detalhes Deste jogo Na segunda-feira Aqui no UESB Notícias Boa sorte ao bode Bom, hoje é sexta-feira Dia de Jaque Contar pra gente A programação da UESB FM Para o final de semana Oi Jaque Olá galera Hoje é sexta-feira E eu tô aqui pra falar Pra vocês de UESB FM 97,5 aqui em Vitória da Conquista E 106,1 em GQE Lembrar do nosso samba No domingo e do sábado Às 11 horas E neste fim de semana No domingo A gente tem transmissão de jogo Vitória da Conquista E Coruripe de Alagoas Pelo Campeonato Brasileiro Da Série D A gente vai transmitir ao vivo Pra você acompanhar Tudo direto Aqui na sua UESB FM Dito isso Continue sempre ligados com a gente E eu volto com você Ti Até semana que vem Até lá Valeu Jaque E no Olhar em Crônica de hoje As experiências que a gente segue Montando e vivendo A gente pode pensar a vida Como um grande quebra-cabeça Desses de centenas Milhares de peças O começo é sempre meio perdido São muitos caminhos possíveis Não é fácil A gente idealiza a imagem final Mas não existe um manual Que nos ensine a chegar lá É preciso testar peça por peça Encaixar, desencaixar Às vezes voltar do zero e recomeçar Montar um quebra-cabeça Desses imensos Com peças miudinhas Que ocupam toda a mesa Existe muita paciência E muita determinação Viver também Ninguém sabe muito bem o que fazer Muito menos tem certeza Dos caminhos que se deve trilhar Não existe um tempo certo Para que tudo se encaixe Na verdade Talvez sempre falte uma peça ou outra Então tenha paciência Respire Nessas horas A melhor dica É ignorar aquela imagem de perfeição Que nos venderam lá no início da jornada Pode ser que ela não seja Tão perfeita assim Daquele jeito padronizado Todo certinho A embalagem do quebra-cabeça Contém um aviso Imagem meramente ilustrativa A forma final pode conter Variações de cor Mas e então Como será a forma final? No entanto É pela experiência Que a gente segue montando E vivendo Deve ser assim Aproveitar o processo Deixar de pensar na paisagem final Para vivenciar o caminho Ter orgulho das peças encaixadas Até agora E não se amedrontar Com as que irão se encaixar depois E aqui vai mais uma dica Se tudo isso parecer complicado Peça ajuda Compartilhar uma dificuldade É a melhor maneira De buscar uma solução E vislumbrar novas perspectivas Duas cabeças Peçam melhor do que uma E saiba que sempre haverá Alguém disposto A dividir essa experiência Tanto no jogo Quanto na vida Alguém que vai entender Suas dúvidas Que te ajudará A recomeçar Se é preciso E te mostrará Um jeito novo De preencher as lacunas São esses Os raros casos Onde dividir É somar E eu estou sendo Bastante clichê E extremamente cafona Só para concluir o seguinte Perceber a vida Como um grande quebra-cabeça É entender Que o processo Vai exigir muito De nós mesmos Se vivida em coletividade Baseada no afeto E na partilha Tudo fica mais fácil Talvez algumas peças Continuem faltando Mas é mais que necessário Buscar a satisfação No resultado já obtido Ainda que existam imperfeições Obrigado Mário Domingo tem a estreia Do programa Nossa Gente Com Evandro Correia Aqui na TV UESB A repórter Aline Ferraz Conversou com o cantor Sobre os preparativos Dessa estreia Acompanhe Olá para você Que acompanha UESB Notícias Neste domingo Dia 20 de setembro A partir das 11 da manhã Tem estreia Aqui na telinha Da TV UESB O seu canal 4.1 Eu estou falando Do programa Nossa Gente Que tem uma temática Que discute As questões socioculturais Da nossa região Resgatando os valores A história E os talentos múltiplos Da nossa terra Da nossa gente E para falar sobre este assunto Aqui conosco O idealizador Desse projeto Desse programa O cantor e compositor Evandro Correia Evandro Seja bem-vindo A este espaço E eu queria saber De você Como é que estão Os preparativos Para este projeto Nossa Gente Que estreia Na telinha da TV UESB Conta tudo para a gente A gente está aqui A gente está aqui já Tendo um cenário Achei bacana Nossa Gente E feliz Por essa oportunidade De poder Falar de cultura Falar de arte Falar da nossa gente Falar do nosso povo E com participações especiais Domingo vai ter Saulo Laranjeira Vai ter Valéria Vidigal E eu cantando As minhas canções E gostaria muito De agradecer A gentileza E a confiança De Rubens Sampaio E toda a equipe Da TV UESB Por nos ceder Esse espaço Tão primoroso Tão verdadeiro Para falar de arte E cultura Agora Evandro Explica para a gente Também para o nosso Telespectador A seguinte situação Esse é um projeto Que irá discutir Também as múltiplas Linguagens culturais Da nossa terra E a gente fala Da música A gente fala Do teatro Das artes Plásticas Enfim Como é que você Imaginou tudo isso E o que Que o nosso Telespectador Vai poder acompanhar Nessa primeira Temporada do programa Quando eu sentei Para pensar No programa Eu não só pensei Na música Eu pensei Na arte em geral No fazejo Eu pensei muito Em Em ter um programa Aberto Falar de fotografia De toda forma De arte E pensei Com carinho E conquista A região sudoeste É maravilhosa Grandes artistas Grandes artistas A escultura A fotografia O cinema O teatro A música As artes plásticas A literatura Então A partir do próximo domingo É sério É sério mesmo Tem um pensamento Que é de Aristóteles Que ele fala assim A esperança É o sonho acordado Do homem Então Não vamos Esmurecer Não vamos perecer Vamos para a luta Vamos Cultivar mais o amor No coração da gente A harmonia Com a família Com os amigos Com a cidade Que a gente vive E com a vida E com a vida em si Vamos nos cuidar E fé em Deus E principalmente Nesse momento De pandemia Onde todos nós Estamos mais isolados Dentro de casa Assistir um programa Cultural como esse Com certeza Será um presente Num momento Como esse Que a gente está vivendo Mas antes da gente finalizar Eu gostaria que você Tocasse um trechinho Daquilo que o nosso Telespectador Vai poder conferir No próximo domingo Tem uma canção aqui Sem você Meu amor Sou o sertão Sem chover Sem você Sem você Meu grande amor O cristal da devoção Se quebra E o coração Flagela de doer Porque Quando vieste Trouxeste o amor Na mão que afaga O pão Que alimenta E nos une Do céu ao chão Na mão do bem viver E é Por isso que eu Me quero Junto A ti Muito bom E até domingo Onze horas da manhã Com certeza Evandro Muito boa sorte Para você Nessa nova empreitada Nesse projeto Que é o nosso agente Aqui na telinha Da TV UESB Trazendo aí As múltiplas linguagens Falando da cultura E dos talentos Da nossa terra Muito boa sorte Para você É o que a gente deseja E com certeza Lembrando a você Nosso telespectador Que é neste domingo A partir das onze da manhã Aqui na telinha Da TV UESB Canal 4.1 A estreia Do nosso agente Voltamos aos estúdios É com você Tiago Obrigado Aline Parabéns ao Evandro Correia Por esse projeto Nossa Agente Já é sucesso O UESB Notícias Fica por aqui Para rever os nossos telejornais Acesse o nosso canal No Youtube Você pode mandar Sua sugestão Entrando em contato Com a gente Pelo nosso WhatsApp 3424-8763 A gente encerra Essa edição de hoje Com Evandro Correia Nossa Agente Obrigado por a companhia Ótimo final de semana Se cuidem Minha gente Lembrando a vocês Domingo Às 11 horas da manhã Estaremos aqui Na nossa TV UESB Estreando o nosso programa Nossa Agente Espero vocês E vou cantar uma canção aqui Que eu gosto muito Pra gente ficar com gostinho De quero mais Tá bom? E se chamava a casa Porta, varanda, janela E nem quintal E ninguém feliz Lá dentro dela E aí apareceu você Ternura e graça Me dando a lua E se chamava a casa Porta, varanda, janela Porta, varanda, janela E nem quintal E ninguém feliz E ninguém feliz Lá dentro dela E aí apareceu você Ternura, ternura e graça Tecendo em mim Amor Amor A partir de agora Acompanhe a programação da TVE É sua metábalia